Voto, vereador Fiuza. Obrigado, senhora presidente, Marisol, os nobres pares. É importante todo e qualquer requerimento feito por essa casa, até porque qualquer requerimento ou pedido de informação é esclarecimento público à nossa sociedade. Parabéns, vereadora Rose. Mas também a gente tem que aqui explicitar da importância que é a causa animal quando, infelizmente, uma parcela da sociedade culturalmente ainda não entende da importância do cuidado com os animais. Às vezes, de forma cruel, se desfaz do bichinho, deixa ele em vias públicas, jogando compromisso para as pessoas que moram ao redor daquele local que foi colocado aquele animal de forma irregular e também para o poder público. Diversos trabalhos de castrações estão sendo feitos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, inclusive a parceria com a UCS, a faculdade. Diversos implementos estão sendo feitos por este governo. E o Centro de Bem-Estar Animal, ele vai ser um sonho que vai ser realizado. Infelizmente, já era para ter a conclusão ou início dessas obras, mas por conta de toda dificuldade de mudança de algum projeto e ampliação, mas a gente precisa fazer essa discussão de dizer que se as pessoas não tiverem também, de uma forma cultural, respeito para com os animais, isso nunca vai, infelizmente, deixar de acontecer e sempre será um gargalo aberto para que qualquer que seja o poder público que esteja ali na frente vai ser responsabilizado de ter que dar, de fato, a resposta à sociedade. Então, estarei votando favorável, mas quero dizer que muito tem sido feito por esta causa animal, mas precisamos cada vez mais avançar. Obrigado, senhora presidente.